O que estes carros têm em comum é o mesmo modelo, a mesma cor, mas olhando de perto, os dois têm as mesmas letras e números nas placas, ou seja, um deles é clonado. Mas como a polícia chegou até o carro adulterado? Houve um grande trabalho de investigação. A história é a seguinte, esse carro aqui, com a placa NHR 7704, foi roubado no dia 25 de fevereiro deste ano, na frente do estádio Albertão, na zona sul de Teresina, por volta da meia-noite. Só que essa placa é a mesma deste outro veículo, que é o original. A gente repara que é a mesma numeração. Voltando ao carro clonado, no dia 25 de junho, também deste ano, aconteceu um acidente com este veículo. O motorista atropelou duas pessoas na Ponte da Amizade, que liga Timon à Teresina. A mulher, que foi atropelada, continua internada no Hospital de Urgência de Teresina. Por conta disso, várias pessoas anotaram esta placa e foram até a delegacia registrar boletim de ocorrência. A polícia, então, encontrou a proprietária do carro e foi atrás desta mulher. Só que a dona do carro é deste veículo aqui, que não tem nada a ver com a história. Houve uma desconfiança. Ela disse que não tinha nada a ver com algum atropelamento. A partir daí, a polícia começou a trabalhar na hipótese de carro clonado e adulterado. E as multas do carro clonado também começaram a chegar na casa do casal, dono do veículo verdadeiro. Chegaram até a minha esposa, lá no local de trabalho. Ao chegar lá, abordaram ela e se expressaram de uma forma por sinal, tanto quanto atropeladora, acusando ela de ter atropelado essa senhora em cima da Ponte da Amizade e não ter prestado socorro. Aí minha esposa me ligou, eu pedi que a pessoa fosse até a nossa residência para constatar que o nosso carro nunca houve nenhuma batida, que não tinha nada amassado. Aí foi quando foi constatado que existia um carro clonado. Clonaram a placa do nosso carro. A Polinter investigou e achou o carro clonado no Parque Vitória, na região do residencial Mário Covas, zona sul de Terezina. Lucas de Macedo Pérez, de 23 anos, estava com automóvel. Ele foi preso e nega envolvimento no crime. Você conseguiu esse carro? Comprei no Verdão, troquei no Classiquezinho. Pro No Verdão? É, só isso mesmo tem a dizer. E a documentação do Detran? A documentação dele aí, como você conseguiu? Só tem isso mesmo a dizer, viu? Só tem a dizer isso. Só, só. E o atropelamento foi com você? Não, não, não. O rapaz me chamou. O que foi? Foi com o rapaz que estava com o carro em prestar o fio. Houve várias campanas em vários locais que houve dicas da população. Também houve por informantes falando em algumas favelas, vilas de Terezina. Até que hoje, por volta de meio dia, foi informado para a nossa equipe de investigação que esse carro poderia estar andando no loteamento Parque Vitória. Então, imediatamente o pessoal se deslocou e verificou que o carro estava lá no local. Um carro justamente com uma batida na frente. Você pode ver que ainda se encontra batido. Ele chegou a dizer que foi ele que roubou ou comprou? Não, ele disse que comprou. Mas aí, vai partir da nossa investigação aqui para ver como ele conseguiu esse carro. O casal, vítima do carro clonado, voltou para casa com o problema resolvido. O Lucas foi levado para a central de flagrantes. Mas o que chama a atenção do delegado são os detalhes do crime. Os números do chassi são os mesmos. E a documentação do veículo clonado é verdadeira. Adquirida pelo criminoso no próprio Detran do Piauí. Procedimento que só pode ser realizado pelo proprietário do automóvel. Por causa disso, a Polinter vai abrir um outro processo de investigação. Isso aqui não consegue por mágica. Só o proprietário que chegando lá se identifica, deixa cópia da nota do documento de identificação, ou se não for proprietário, tem que ter uma procuração assinada em cartório, registrada em cartório, para poder pegar esse documento. E esse rapaz conseguiu, por mais que segunda via, que eu via que não é falso, isso aqui é original, é um documento original. Só que estava na mão de que não é proprietário. Ele vai conversar comigo agora e vai dizer como é que ele conseguiu isso aqui.